Eu falei, viu? Senta aqui. Aí ele, vou não. Ai, eu fui. Eu disse, viu? Só quero conversar. Senta aqui. Aí ele fez, vou não. Ele não foi, tu acredita? Que palhaço. Ele ignorou. A amizade acabou. Acabou. Bota ele na roça. Ouviu? Té, tê! Ê, ê! Ô, ô! Vai, vai, ó. Tá na roça. Tá na roça, viu? Mas pode. Eu e ela, a gente nunca brincou disso. E por que você não quis se dar do meu lado? Não, presta atenção. Não, não. Isso é real contra mim? Marina, se tivesse algo contra você, Marina, eu já tinha voltado você muito tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. E por que você não quis se dar do meu lado? Essa mina... Já te causou algo mal? Hã? Já te causou algo mal? Não, Marina. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Hã, e o quê? Essas brincadeiras. Eles sempre tão usando isso contra a gente. Sempre tão usando. Era brincadeira, viu? Não, mas não é questão de brincadeira. Eles sempre tão usando. E o que é que o Sandi podia prejudicar a gente? Que não posso chegar perto da Marina. Mariana, pá? Marina. Hã? 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 Eu e a Stephanie é amigo pra caralho. Sim. Amizade de irmão e irmã. Sim. Usaram isso contra mim, contra mim e ela. Não vai usar contra mim e você? Não vai usar isso contra mim e você? Pra arrumar conflito aqui. Né, eu pensei que eu tava brincando. Eu arrumei assim, vai Marina, pá, quero ouvir pra ver quem ele me fala, não sei o que. Vai, Bill, vem aqui, não sei o que. E você brinca. Era só brincadeira. Não era pra usar contra a gente. Tá doido? É, Marina. É, Marina. Então tá, tá bom. É, Marina, é, Marina. Tá bom, tá bom. Acorda, Marina, acorda. Você tá no Reads, Marina. Acorda, acorda. Acorda, acorda. Antes do pepe? Melhor do que briga. Hã? Melhor do que briga. Mas isso não é sustentável, Ti. Sim, mas por um tempo é melhor. Você vai me acordar. Não. Não. Nossa, Bill. Que feio. Bill? Não, não foi, não. Nossa, Bill tá fode. Foi? Gente, vamos, vamos. Essa eu só sabia tocar na flauta. Não, peraí. Pô, vocês fizeram girar agora, fiquei como? Bebo. Bogueira que fornalha, cara de nuca, que corpão. Peraí, calma. Boa noite. Galera que tá na vaca desesperada. Eu não quero fazer, vai tomar punição. Foda-se. Vai todo mundo tomar punição. Não, amiga, calma. Amiga, eu não vou pra vaca amanhã. Você vai. Para, ô cara. Valentina, protesto. Para, para. Não vamos. Não, amiga, meu amor. Deixa eu ler. A marifá é a fazendeira faz. Você não tá na sua casinha, não, fio. A fazendeira faz, meu amor. Você vai se levantar. Você vai me acordar? Amarrar seu cabelinho. Você vai me acordar? Bota a sua roupinha. Vai descer a escadinha com leitinho. Amiga, eu não sei quem vai cuidar de quem. Se é a vaca que vai cuidar de mim, eu só vou cuidar de mim, amiga. Você vai cuidar, você vai cuidar. É não, Val. Valentina, se você soltasse a vaca amanhã. Fogueira nos seus olhos E o plé de plantação A Nini falou que vai junto. É eu e você, você e eu, né? Já tá ficando pronto. Tem acede aí? Tem acede aí? Micropônio, Marina. Acede não tem, eu tenho colírio. Colírio? Você tem que ter o plé de plantar. Ou os olhos já tá, já... Não, gente, eu tô sofrido. Ou os olhos já tá acostumado. Viu? É um aborboleta. Não acredito. Aí eu falei assim, isso não é uma maripola. É um aborboleta. É um aborboleta. É um aborboleta. Fora essa eu tenho... Era igual... Eu tô ligado, eu falei... Pergunta pra Aline, eu falei, eu tenho exatamente essa... Essa borboleta tatuada. É uma borboleta. E eu tenho essa mariposa aqui, ó, tatuada. Uhum. E tem essa aqui também. Então, era mais parecida com essa. Não, era mais parecida com aquela. Era idêntica a essa, né? Era igual a essa, ela tinha, né? Só que era idêntica a essa, ela tinha uns negocinhos assim. Era linda. Mas foi tão... Foi muito engraçado. Eu falei isso com a Aline na hora. Eu falei, meu, ela quer... A borboleta que era salvo é igualzinha que eu tenho a tatuada. São tão raras, né? Muito. Quando que você vê essas? Normalmente você vê essa com uma asa só, né? E você vê de manhã também. Faz tipo anos, anos da minha vida. Eu acho que eu não sei nem se eu nunca vi uma dessas. Exato. E tipo assim, e você vê de manhã normalmente. Nunca é a noite. Eu acho que eu nunca vi. Olá, tá? Eu acho que você me dizem também. Eu acho que eu vou tentar fazer. Amanhã é sacanagem Daqui a horas 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 Quem foi Amiga A culpa Aqui a horas Daqui a horas Daqui a horas Daqui a horas Quebrou Aqui a horas 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 Bandeira branca Aqui a horas 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 Galera Aqui a horas 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 Aqui a horas